Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês as minhas maquiagens minimalista Vou mostrar tudo que eu tenho pra me maquiar, eu sou uma minimalista que adoro me maquiar Mas eu tenho coisas básicas e essenciais que eu gosto de usar nas minhas maquiagens Elas são praticamente do mesmo jeito, eu sempre faço a mesma make Tem até um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar no final desse pra quem quiser ver depois Eu mostrando como é que eu faço a minha maquiagem minimalista Eu uso poucos produtos ao meu ver, porque eu tento aproveitar os produtos que eu tenho Por exemplo, eu gosto de usar o blush pra marcar o côncavo Eu gosto de usar iluminador não só pra iluminar algumas partes do rosto Gosto de usar na pálpebra também Então vou aí tentando utilizar os produtos que eu tenho de outras formas E o vídeo que tem aqui no canal, eu mostrando as minhas maquiagens Eu acho que eu fiz há um ano atrás, um ano e alguns meses E é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal Então eu quis gravar novamente porque mudou quase tudo praticamente Acredito eu que o que só que não mudou foi a base Eu acho que o resto tudo mudou Então hoje eu tenho... Se naquela época eu já estava com a perspectiva diferente, né? De sobre comprar coisas que eu não uso Hoje eu estou mais ainda Então espero que vocês gostem de ver quais são os produtos que eu tenho hoje em dia Então bora lá pro vídeo Então gente, minhas maquiagens geralmente ficam nesse acrílico Só quando eu estou na casa de Danilo Que fica dentro de uma necessaire Porque não tem espaço pra ele Mas eu vou tentar encontrar um espaço No lado do meu guarda-roupa Depois que eu der uma organizada ali E eu comprei ele na Shopee E se eu achar o link eu deixo pra vocês Eu gosto bastante porque dá pra gente visualizar bem, né? O que está dentro Por ele ser transparente Então bora lá que eu vou mostrar Um por um Vou tirar aleatoriamente mesmo Deixa eu afastar um pouquinho aqui Acho que vou começar pelos pincéis Esse aqui eu tenho faz um tempinho Eu não lembro qual é a marca dele Eu uso pra passar alguma coisa na pálpebra Ele é bem fofinho E eu gosto bastante dele Deixa eu ver se eu consigo trazer a iluminação mais pra cá A iluminação hoje não está tão boa aqui Mas a gente está dando pra vocês verem bem, né? Outro pincel que eu tenho Que é pra marcar a minha sobrancelha Tá vendo ele assim, chanfradinho Esse lado aqui é o pentinho Que a gente usa, né? Pra pentear e pra esfumar a sobrancelha Também não lembro Quer dizer, deixa eu ver se dá pra eu ver aqui Qual a marca que ele é É macrilão Tá bem clarinho Mas dá pra ver aqui Que é macrilão Aqui a escova E chanfrado Tá vendo? Dá pra ver Não sei se dá pra ver Mas eu consigo ver aqui Bem clarinho Macrilão Eu gosto muito dele É bem prático Outro pincel que eu tenho Que eu uso bastante É pra esfumar É... Como é que fala? Sombra no côncavo Eu uso bastante Ele é bem fofão assim Eu acho que ele é da Macrilão também É... Tem falando aqui, ó Tá vendo? Eu só não sei o número nem nada, gente Mas ele é da Macrilão Tá vendo? Outro que eu tenho há um tempo também Esse aqui, ó Pequenininho Não lembro qual é a marca Ele é chanfrado também E ele é bom pra fazer delineado Delineado com sombra Você pega a sombra E ele já fica o delineado Assim certinho Tem que ter a prática, né? Aí outro pincel é esse Que é tipo língua de gato E ele é da Macrilão também Não sei Faz um tempão que eu tenho ele Aí agora eu vou mostrar os pincéis maiores, né? Eu tinha uns outros Que fazia muito tempo E joguei todos fora Porque estavam muito velhinhos E mesmo lavando as cerdas Estavam ficando já, sabe? Enrijecidas Estava até machucando o meu rosto Então eu falei É hora de trocar Então esse aqui é o de pó Que eu comprei recentemente Ele é bem, bem fofão E eu gosto de pincel assim Ele é branquinho aqui Já tá, pegou a cor do pó, né? E ele é da Macrilão também Eu gosto muito dos pincéis da Macrilão Aí se dá pra ver a referência, ó Tá vendo? Pincel para pó da Macrilão W112 Aí esse aqui é o pra blush Tá vendo? W102 Comprei ele igual ao de pó, né? Pra ficar o conjuntinho Tá vendo? Os dois branquinhos E continuei com esse aqui Que eu já tinha de blush Porque ele era um dos mais novos Ele é da Ruby Rose E ele é muito bom As cerdas dele são bem fofinhas também Então continuei com ele Então esses são todos os pincéis que eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito São oito pincéis Eu tenho um pra iluminador Mas tá na casa da minha mãe E eu não uso ou passo iluminador com o dedo mesmo Então acho que eu vou acabar doando ele Tenho esse primer Ele é da Mari Maria Ele é muito bom E ele rende bastante O custo-benefício dele é bom Eu uso ele sempre antes da maquiagem Eu acho que ele ainda tem bastante Então é um produto que vale muito a pena ter Tenho uma máscara de cílios E essa minha Ela é da Louis Ansi Tá vendo? Ela é uma máscara de máximo volume Eu ultimamente não tô usando muito máscara de cílios Não tô na vibe Eu fico sem nada mesmo Faço maquiagem E não passo Que eu gosto, sabe? Do cílio natural Mas às vezes eu uso Então eu gosto de ter Dependendo do tipo da maquiagem que eu faça, né? Eu acho que eu falei no começo do vídeo Que a minha maquiagem é a mesma Pra ir pra todos os lugares E só muda algumas coisas Dependendo da ocasião Se for, sei lá Se eu for pra um casamento, por exemplo Aí eu passo uma máscara de cílios Mas pra o dia a dia Sei lá, se eu for no shopping Nem sempre eu tô com vontade de usar a máscara de cílios Então Por isso que ela tá aqui Porque às vezes eu uso sim Deixa eu mostrar pra vocês Como é o pincel dela Bem fofão o pincel Tenho esse gloss Da Ruby Rose Ele é da linha Shine E a cor dele é lindíssima Dá pra vocês verem, né? O tanto que ele brilha Vou abrir aqui pra vocês verem É melhor no aplicador É muito bonita A cor desse gloss E eu tô numa vibe de gloss, sabe, gente? Então eu tenho esse E comprei outro recentemente Esse aqui eu uso Dependendo da maquiagem que eu fizer Se for uma coisa Que eu quero uma coisa mais Um pouquinho elaborada Aí eu coloco esse aqui Porque dá um destaque nos lábios Se eu quero uma coisa básica Mais pra o dia a dia Eu tô usando esse aqui Tô usando ele muito Comprei ele recentemente Ele é da Saras Beauty Ele é um gloss labial E a cor dele é muito, muito linda Ele tem um leve brilho também Tá vendo? Ele fica bem cor de boca E eu tô com ele No começo do vídeo Eu tô com ele E com esse lápis aqui Que eu também tô numa vibe De contorno labial Na verdade E esse aqui A minha mãe ganhou Naquelas promoções Que vocês cadastram Na Boticário E esse aqui A cor dele é Nude Malva Acho que dá pra vocês verem aí Tá vendo? Nude Malva E ele é a amostra É grátis, né? Por isso que ele é assim Ele já veio assim Pequenininho E eu tô usando muito ele A cor dele Combinou muito Com a do gloss Então eu tô usando os dois No começo do vídeo E assim É o que eu mais tô usando Na boca ultimamente Com certeza Quando esse lápis aqui acabar Eu vou comprar Um outro nude Não sei se esse dá Boticário Mas vou comprar um outro Pra combinar Com esse gloss aqui Tenho esse contorno labial Da Vizela Que eu ganhei no meu aniversário Do ano passado De Danilo E eu usava muito Porque Eu gosto da cor dele Acho bonita Só que Ele ressecou Sabe? Pra passar no lábio É um sofrimento Então Assim Eu não vou usar ele Com certeza Eu vou É um distralho Um mini distralho Que eu vou fazer aqui Com vocês Vou tirar ele aqui Das minhas maquiagens Porque realmente Eu não tô usando Ele ressecou É um sacrifício Pra passar Ele até passa Ó Vou mostrar pra vocês Ele até passa aqui Assim ó Tá vendo? Acho que a cor dele É muito bonita É um coral Só que Pra passar no lábio É totalmente diferente Ele Só falta arrancar O meu lábio fora Então No lábio Ele não tá servindo mais Então não adianta Eu ficar com ele aqui Esse é outro contorno labial Que eu comprei recentemente Ele é da Rubikiz E eu tava querendo Um contorno labial Mais escuro Pra usar Com o meu batom Preferido Mate Que eu vou mostrar já Pra vocês Que ele é um tom Mais escurinho Então Tava querendo um É Eu comprei Esse Só que não ficou Tão legal Como eu achei Que fosse ficar Então Como esse lápis aqui É esse contorno labial Ele é extremamente macio Dá pra usar ele Como batom Também Então Acredito que eu vou usar ele Mais como batom Do que como contorno labial Com o batom Que eu tava querendo Usar ele Porque eu sempre faço isso Eu Faço um contorno Primeiro nos lábios E depois eu aplico Batom Ou gloss E o bom É que ele vem Com esse apontador Então Já vai dar Pra apontar Esse aqui Da É o Boticário Tenho esse contorno Facial Da Tracta Eu tenho gostado De usar contorno Na maquiagem Faz pouco tempo Então Eu comprei Esse da Tracta O custo-benefício Dele É muito bom A minha cor É a clara E tem feito Uma diferença Bastante No resultado final Da maquiagem Gosto de passar Em algumas partes Do rosto No nariz Pra dar aquela Leve afinada Dependendo Da maquiagem Como eu falei Da ocasião Enfim Mas Pra contornar As bochechas Meu rosto É bem redondinho Eu tenho uma papadinha Então Ajuda muito Na hora da make Pra finalizar E ele é em bastão É muito fácil De aplicar Então Pra quem tá começando Aí E quer Usar um contorno Esses de bastão São muito bons Então É o que eu indico Tenho a esponjinha A minha é da Mari Saad E tá bem sujinha Porque Eu uso muito Aplico pó Desse lado Passo base Com ela Desse lado Então Acabo que Usando muito Ela E eu acho Que o custo-benefício Dela é muito bom Também Ela tem um preço Assim Excelente E a qualidade Dela é muito boa Então Eu gosto muito Dela A minha já faz Um tempinho Que eu tenho Então tô pensando Em trocar Porque você não pode Ficar muito tempo Com uma esponjinha Só Apesar que Eu não uso Ela muito Úmida Eu uso ela mais seca Esse é o blush Que eu tenho O único blush Ele é da Luizance Da Linha Authentic E a cor dele Deixa eu ver se consigo ver Para vocês É a D Eu gosto De blush Que tenha Um leve brilho Vou mostrar Aqui para vocês Acredito que vai dar Para ver Tá vendo Que ele tem Um leve brilho Não gosto De blush Opaco Gosto Assim Tá vendo Ele tem um leve brilho Acho que Fica mais bonito Na maquiagem Mas isso é de gosto Também né E eu gosto Dos mais Rosadinhos Dá para ver Que ele tem um brilho Tá vendo Esse é o pó Que eu tenho Ele é da Bruna Tavares Aqui fala Pó facial A veludade Realmente Ele é muito Muito fininho E a minha cor É a light Eu gosto muito Desse pó Eu usava Eu tinha um da Playboy E da Boca Rosa E os dois Venceram Um próximo ao outro Então Eu comprei Esse da Bruna Tavares Ele é bem fininho A minha base Da vida Também é da Bruna Tavares Eu amo Essa base A minha cor É a M10 E assim Dificilmente Eu vou trocar Essa base Por uma outra Só trocaria Se fosse Uma base Sei lá Importada Que eu Quisesse Testar Mas como Eu não Sabe Não me importo Muito assim Se a base É nacional Importada A gente Tem muitos Produtos Nacionais Bons Então Essa base Aqui eu acertei Em cheio Na minha cor Só se Sei lá A formulação Dela mudar Alguma coisa Assim do tipo A minha pele Não tiver mais Se dando Com ela É que Eu troco Mas Por enquanto Essa aqui É a minha base Preferida Então Essa aqui É da Bruna Tavares Na cor M10 Tenho Essa paleta De sombra Da Nádia Tambasco Junto Com a Oceane Eu tinha Uma outra Fazia muito Tempo E ela Venceu Então Pesquisei Bastante Pra encontrar Cores Que Eu realmente Usasse Então Encontrei Essa aqui Da Oceane E ela Tem Essas cores Neutras E Mais puxado Pro marrom Que são as Que eu gosto E tem Duas Coloridas Que é Essa aqui Que ela É mais Tipo Um vinho Quando você Coloca Ela fica Um vinho Mais rosado Tem esse Amarelo Aqui E tem A preta Que eu queria Uma que tivesse Preta Pra poder Marcar A minha Sobrancelha Que eu Marco A minha Sobrancelha Com sombra Então Tem essa Preta Tá vendo Aí tem Essa marrom Tem essa Aqui Tem Tons De marrom Aí tem Essa aqui Que eu falei Pra vocês Que é Tá parecendo Um vinho Pra vocês Mas é Um vinho Mais rosado E Esse amarelo Que eu não sei Se eu vou usar Mas Tá ali Porque a maioria Das cores São as cores Que eu gosto Que eu uso Então Gostei muito Dessa paleta Tenho esses Dois corretivos Esse aqui É da Bruna Tavares Da mesma linha Da base E do pó Esse aqui É da Tracta Dá pra vocês Verem A diferença Da cor Quando eu fui Comprar esse aqui Eu fui Comprar Ele e o pó Porque Ele tinha Acabado O meu corretivo E o pó Tinha vencido E a minha paleta De sombra Que eu marcava Minha sobrancelha Também Tinha vencido Minhas maquiagens Todas Ou tinha acabado Ou tinha vencido Eu tava Sem quase nada Então Eu falei Eu vou Como eu ia no shopping Eu falei Vou aproveitar E comprar O pó E o corretivo Eu tinha pesquisado Muito Antes de comprar Eu pesquiso Muito Vou no site Oficial Pra ver Qual realmente Minha cor Porque eu nunca Tinha usado Um corretivo Da Bruna Tavares Então Fui Peguei Minha cor Tudo direitinho Cheguei na loja Peguei o provador Abre Testei Via cor Tudo direitinho E falei Pra vendedora Eu quero essa cor Ela me deu Um fechado E falou Essa aqui E fui pro caixa Não conferi Nem nada Confiei E quando cheguei Em casa Era a cor errada Já fica a dica Aí pra vocês Conferir Antes de comprar Uma coisa assim Principalmente maquiagem Porque se der ruim Dá ruim mesmo Porque a cor Não vai ficar legal Pra você E eu falei Ah vou trocar Só que foi passando Passando os dias E não consegui No shopping Trocar E fiquei com ele Sorte que Eu vi um tutorial Assim do nada Como a gente Iluminar Essa parte Dos olhos Onde a gente Passa o corretivo Então ela fazia assim Ela passava Um corretivo Mais claro Depois ela passava A base Depois ela passava O corretivo Da cor dela O correto E dava um resultado Muito bonito Então as vezes Eu faço isso Só pra não Desperdiçar Esse produto Porque ele não Foi barato Então fiquei assim Bem 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 Chateada Mas infelizmente Pode acontecer E eu tô conseguindo Conseguindo Usar Mas se eu tivesse Comprado na minha cor certa Eu não teria comprado Esse outro Da Tracta Que esse sim Dá pra vocês verem Ele é um tom amarelado Esse aqui Ele é um tom Ele é como se fosse Um Mais puxado pro cinza E a minha cor Ele é puxado mais Pra o amarelado Então Tô com esses dois Corretivos Tenho esse batom Líquido Da Mari Maria A embalagem dele É muito bonita Só que não é um dos batons Que eu mais gosto Porque Ele não fixa muito No centro Da boca Ele Eu acho que Em mim ele sai rápido A cor dele é muito bonita É uma corzinha de boca Tá vendo? Mas Em mim ele tem esse defeito Ele não fixa Muito no centro Da boca Então é um batom assim Que eu não uso muito Mas eu uso Sabe? Claro que Eu não vou desperdiçar Eu gosto da cor dele Pra quem gosta de batom Mate Esse batom Aqui Da Tracta Eu super indico Ele é muito 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 bom E essa cor É a Paris 35 Eu amo A cor desse batom Eu amo A durabilidade Desse batom Eu acho ele muito Muito bonito E eu uso Muito E ele tem muito ainda Então É um custo-benefício Muito bom Com certeza Quando esse aqui acabar Eu vou comprar Um outro da Tracta Não sei se na mesma cor Pra testar outra cor Talvez compre essa cor Porque eu gosto muito Mas Enfim É uma marca assim De batom Que eu nunca tinha usado Acredito eu Não lembro Mas Me surpreendeu Eu gosto muito E é Tá sendo o meu batom preferido Ele E o gloss Que eu mostrei pra vocês Esse é o único batom em bala Que eu tenho A embalagem dele Não é uma das melhores Como vocês podem ver Ele era cheio de boquinha Mas a boquinha tá Já saiu na parte de baixo A de cima tá toda Saindo A embalagem dele É bem fraquinha Mas o batom Eu acho Muito bonito E ele dura muito Na boca Ele é da Max Love E a cor dele Tá bem clarinha aqui Mas acho que é N452 Já ia esquecendo De mostrar pra vocês O iluminador Porque ele não fica junto Com as outras maquiagens Porque ele já quebrou Aí eu deixo ele separado Pra ele não quebrar novamente Tem até Uns shorts Que eu mostro Como foi Que eu restaurei Ele Bem facinho De fazer Acho a cor dele Bem bonita E eu não uso Eu não uso só As minhas maquiagens Com a finalidade O iluminador Por exemplo Eu não passo só Nas partes estratégicas Do rosto Eu gosto de passar Na pálpebra O blush Eu gosto de Marcar o côncavo Com ele A paleta de sombra Eu também Marco a minha Sobrancelha Uso como sombra Faço Delineador Com As cores mais Escuras O marrom mais escuro Então eu tento aí Usar de várias formas Os produtos que eu tenho Isso já é uma dica Pra você Não precisar ter Tantos produtos Quase que eu ia esquecendo Também De mostrar pra vocês Meus protetores labiais Porque eles não ficam Junto com As outras maquiagens Eu deixo na minha mesa De trabalho Porque assim Fica mais fácil Pra eu ir usando No dia a dia Eu uso muito Porque meus lados São muito ressacados Então pra mim É indispensável Ter Então eu tenho Esses três Esse azul Ele é da Top Beauty E ele tem Depontenol E ele é cicatrizante Eu sinto que Ele restaura bem Meus lábios E ele não tem cor O do meio É o famoso Amora Shine Que todo mundo conhece É ótimo pra hidratar Dá aquela corzinha E o rosa Ele é O boquinha queen Eu comprei ele Porque o azul Tá acabando E ele também Não tem cor Só que Ele aumenta Os lábios Ele tem esse efeito Aumenta E dá uma corzinha Mas esse efeito Ele fica aí Uns 30, 40 minutos No máximo E depois Fica só a boca hidratada E eu sinto Que hidrata bem Então eu gosto Bastante dele também Então são esses Esses três hidratantes Labiais Que eu tenho Cada um aí Com uma função O primeiro tem Depontenol E a cicatrizante O Amora Shine Ele dá uma corzinha E hidrata Ele não hidrata Tanto Como o azul E o rosa Mas É bom também E o terceiro Ele tem esse efeito O rosa De aumentar a boca E dar a corzinha E eu sinto Que ele hidrata bem Também